Você já agradeceu hoje? Apesar dos momentos difíceis ao longo do ano, prosseguimos, aprendemos, e no horizonte podemos ver mais um lindo amanhecer. Agradecemos pela confiança dos nossos alunos que compreenderam nossas ideias e nos ajudaram a seguir em frente. Que mesmo longe das salas de aula, estavam sempre juntos. Eu acredito que continuar me preparando enquanto muitos tiveram que adiar os seus planos for e estar sendo primordial para a conquista dos meus objetivos. Em um mundo tão competitivo, sair à frente vai fazer uma grande diferença no meu futuro. Agradecemos também por termos professores engajados, que se reinventaram para uma nova forma de ensinar e transformaram suas casas em salas de aula. Pessoas apaixonadas por transmitir conhecimento e que tão prontamente cederam o espaço do seu lar para continuar a missão tão nobre de ensinar. Os alunos estão tendo essa... enxergando a responsabilidade, enxergando o peso que está tendo essa pandemia, a influência que está tendo nas aulas, e eles estão colaborando, eles estão participando. Eles participam das aulas, eles fazem perguntas. Independente da aula, nós temos um chatzinho também via WhatsApp, eles participam. Então, a interação ficou maior. Então, é recíproco. Nós nos reinventamos, eles se reinventam. Agradecemos por poder estar de volta. Ainda que parcialmente, alternando o ambiente de ensino entre salas de estar e salas de aula, presencialmente ou online, sempre empenhados em preparar você para o futuro. Agradecemos por poder seguir olhando nos olhos, sorrindo com os olhos, separados para nosso bem-estar, mas ainda assim, juntos nessa nova realidade, com ainda mais vontade de construir conhecimento. Agradecemos por poder continuar fazendo parte da sua vida. O amanhã está logo ali. Seguimos juntos, preparados para o futuro. Unisuma. Realizando sonhos. Formando profissionais.